Oi gente, tudo bom? E a gente começou hoje o vídeo já nessa situação assim, bem arrumada, mas é porque hoje é dia de... já tô em casa, né? Então hoje é dia de dar uma organizada aqui na casa, não tô muito animada hoje porque peguei uma infecção urinária, tô bem... tô bem sofrida, umas dores horríveis, aí a gente fica um pouco desanimada, né? Mas já tô... já tô tomando a medicação e se eu fizer logo, fico bem. Vou fazer o que eu posso aqui, o que eu consegui hoje aqui, vou dar uma lavada ali na louça, colocar as roupas pra lavar, dar uma ajecada aqui na casa, né? Uma organizada aqui. O Breno hoje chega de um em pouco do trabalho e a gente vai mostrando pra vocês um pouco do nosso dia. Então vamos pro vídeo! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, e agora a gente vai mostrar uma coisa bem legal. O que é Breno? É um purificador. Compramos nosso purificador. Tão alegre, empolgada. Chegou faz uns três dias. Só que a gente... A gente sofre muito comprando garrafão. É, a gente sofre muito comprando garrafão. E aqui a cozinha é pequena. Não tem onde colocar, né? É, desses. Pegaram a chave pra que vai abrir. O que é que você é esse? Ai, tô louca pra ver. A vantagem do purificador... É porque... Finalmente, ele é tipo um filtro, né? Sim, gente. Eu nem mostrei pra vocês o cabelo dele. Nós chegamos agora do cabelo. Sim, meu bem. Vocês não veem dar, né? Nesses vídeos. O purificador, ele é tipo um filtro. Só que a diferença do filtro é que... Modelinho. O filtro, você ainda... Só faz filtrar, né? Bota pra gelar. Ele já sai gelado. Ajusta a opção, né, meu bem? É. Sai geladinho, sai... Ah, ele vai servir pra ele amolar a unha. Vou botar aqui. Ó, Tonton. Eita. Ele gosta de uma farra. Aí. Uh, eu pensei que ele fosse menor. Ih, ele já tem um filtro. Ah, amor, sabia que a gente era pra ter comprado preto? Sim. Não é muito legal. Gente, eu não me toquei quando eu fui comprar, fiquei tão empolgada. Na cor preta? Porque a cozinha tudo é preto, né? Não, mas ele estando aqui é o que importa. Não me importa com a cor, não. Olha, quem já tá destruindo. Graças a Deus, Jazzy. É uma bênção. Ó, Tom. Tá bom, Tom. Minha gente. Quem é que vai limpar? Seu pai. Agora quem é que vai limpar isso aqui? Olha. Ia destruir tudo. Ah, cheque. Ah. Manualzinho. As guchinhas mostram-se aí. Ah, tá aqui. As guchinhas. Acho que aqui ele vem. Ai, ele é muito lindinho. É? Ai, galera, que legal. Normal enxerada? Aqui, ó, em cima. Ah, mas só pra nós dois. É tranquilo, hein? Não, é. É bonito, viu? Olha, aqui vem a instalação. Olha, ele vem ensinando aqui o negócio de primeiro uso, né? Vou botar água de água. Você vê se ele é 220, né? Ele é. É, né? Aham. Ah, ele é tão bonitinho. E ele não é muito grande. Assim, ó. Dois pontos. O que foi, Tontão? Meu fico é... Eita, tá todo sujo. E agora, aproveitando, vai lá. Bom, e agora vamos mostrar pra vocês outra compra, né? O que a gente comprou. Mas vai ser assim, ó. Presta atenção. No passe de mágica. E dá pra não ficar aquela montagem. Me enxoga. Olha o que a gente comprou. Eu mais, Vanessa. Esse aqui é pra mim. Não. A gente comprou o dela também, ó. Aqui, ó. Aí vocês podem se perguntar. Mas se aí faz 50 graus, pra quê? Comprar um negócio desse? Você deve estar pensando em Itagé. Tá fazendo ideia. Itagéu não? Não. Não. A gente comprou isso pra que o sol não queira, gente. Andando de moto. É não, gente. É porque faz frio à noite da gente andando de moto. Dá bem um bom, assim, né? É. Aí eu peguei um paminho pra abrir. Dá pra coisar? Coisar. Dá pra andar bem tranquilo mesmo. De moto, ó. Aí dá a mesma cor, mesmo dele. É bom por causa do frio, meu bem? Aí você puxa isso aí da cabeça, né? É. Aí bota o capacete, que aí não fica frio aqui. Não fica frio aqui. Tá bom. À noite, porque de dia... Hã? Dez segundos comprar isso aí. Foi. Tá ótimo. Que a gente vinha com a minha cunhada que emprestava dela pra mim vir. É isso, então. Acabou as compras. É isso aí. Bom, pessoal. Finalizar o vlog por aqui, né? Nós estamos aqui jantando. Parece que você tá comendo aqui o... A gente fez uma canjinha, gente. Tô uma dalícia de cara. Maravilhosa. Eu tô com essa cara que eu não tô muito bem hoje, não. Tá. Tá um pouquinho aduentadazinha. Então, pessoal. É isso. Deixa o like aí pra gente. Curta, comenta e compartilha. Continua com a gente aqui. Assiste mais vídeos aqui embaixo. Faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Se gostou, né? Aí. Se gostou, curta, comenta e compartilha. Você já sabe. Espalha esse vídeo pra gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.